Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspindo um fogo, dragão de Konoha Invejoso, eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escadro, sabe meu pé? Só quer minha grana Ela toma limonada, não quero saber de nada Na verdade só quero uma coisa, essa mina pelada Senta sempre na bad e ela vem com sua cara safada Me dá um cheiro, dormi igual um bebê Ela não tem vergonha nessa cara, se eu trocar gem A sua cara vira plástica, e o que te passa nessa TV Chama na atenção, ele só faz música que fica bombástica Eu vim do futuro pra trazer a nova estética Eu sou uma toridioto que faltou de ética Deixou essa mina, só se não vai saber onde tá Alguém me falou de cena, eu vou lá roubar Rapaz, rapaz, eu dormi nessa porra Eu vivo no fogo, dragão de Konoha Invejoso, eu quero que se foda Foda, eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escadro